As pessoas que estão interessadas em estudar teclado ou violão não conseguem encontrar a melhor e mais conveniente maneira de fazer isso aqui na internet. É uma imensidão de vídeos de professores que não planejam o material e acabam liberando um conteúdo totalmente desconectado. E isso dificulta muito o aprendizado. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas recorrem a teclado ou violão mais barato. Porque já começaram sem compromisso algum. Os vídeos tutoriais disponíveis hoje são tão aleatórios e sem objetivo, não é? E cara, como é ruim você começar algo do meio pra frente e não saber dominar o básico. Ou pior, aprende só o básico e não tem progresso. Algumas pessoas tentam e continuam tentando ou simplesmente param sua busca pela música. Eu sou o Isia Souza e estou oferecendo aulas de teclado, violão, teoria e tecnologia de música para iniciantes ou qualquer pessoa que queira um curso de atualização. As aulas são curtinhas e estão disponíveis para todas as pessoas aqui no YouTube de todas as idades. Toda semana tem vídeo novo com atualização. Quem se inscreve nesse canal vai ter o conteúdo que pouquíssimos professores ensinam. Agora que você já se inscreveu, ative também todas as notificações clicando ou tocando no sininho pra você receber todas as atualizações. Todo o meu conteúdo está organizado em playlists aqui no meu canal ou no meu site. Para acessar o meu site, o link escias.com.br está aqui na descrição desse vídeo. Então se inscreve, cara, suscríbete.